Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, estão fazendo as tarefinhas? Então, estão lembrados daquele assunto da aula passada que nós estudamos sobre que as paisagens mostram como as pessoas daquela comunidade estão sendo tratadas de acordo com a paisagem, ou seja, a aparência do lugar onde você mora, onde outras pessoas moram. Dizem muito sobre as pessoas, como elas são tratadas, lembram? Se há rua pavimentada, bem iluminada, se há água encanada, coleta de lixo e todos esses serviços públicos dizem se aquela comunidade está sendo bem tratada ou não, certo? Então, agora chegou a hora de a gente fazer a correção da atividade. Vamos ver se vocês fizeram bonitinho e correto. Vamos fazer a correção agora. Então, vamos começar. Vamos observar a paisagem deste bairro que a fotografia está mostrando. Vamos ver. Será se essa comunidade deste bairro está sendo bem assistida pelos serviços públicos? Claro que não. Nós estamos vendo de cara aqui, olha, a rua não está pavimentada. Esta rua é uma rua de barro, tem matos por aqui, tem um esgoto a céu aberto, bem na porta das pessoas. Eu não estou observando poste de energia elétrica. Vocês estão observando? Então, nós estamos observando já vários problemas, vários. Este daqui é um cano, parece um cano que está sendo despejado no esgoto que está passando na porta da casa. Isso tudo gera o quê? Gera doença para as pessoas que moram nessa comunidade. Não é isso? Então, o que é que nós vamos fazer? Repetindo, já identificamos problemas que tem neste bairro. A rua não está pavimentada, observe, não está. Tem um esgoto correndo a céu aberto, bem pertinho da porta da casa das pessoas. Não estamos observando limpeza, porque tem muito mato na rua. Poste de energia elétrica, não estamos observando o que tem. Então, essa comunidade está carente de serviços públicos, certo? Vamos ver o que é que nós vamos responder com isso agora. Depois que a gente observou essa imagem. Então, nós observamos, agora faça um pequeno texto descrevendo o que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Use as palavras a seguir. Que palavras são essas? Infraestrutura, que é isso? Infraestrutura, quando as ruas são pavimentadas, bem iluminadas, quando há rede de esgoto, quando há água encanada na casa das pessoas. Isso é infraestrutura, certo? E nós observamos que está faltando. Vamos usar a palavra infraestrutura, moradores, casas, ruas e limpeza. Então, lembrando que vamos deixar um parágrafozinho, que é o espaço, certo? O espaçozinho para começar. Você vai começar longe da linha, que nós chamamos de parágrafo. E a primeira letrinha, maiúscula. Nós vamos descrever o bairro que nós vimos na fotografia usando essas palavras daqui. De uma maneira curta e resumida, certo? Então, vamos começar. Nesse bairro, nesse, você pode fazer. Se você já fez o seu, gente, pode deixar, não tem problema nenhum, tá certo? Nesse bairro, nesse bairro, os moradores sofrem. Os moradores sofrem com a falta de infraestrutura. Infraestrutura, ou seja, pavimentação de ruas, né? Então, ele sofre com a falta de infraestrutura. As ruas não são pavimentadas. Chega, 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 chega. As ruas não são pavimentadas. As ruas não são pavimentadas. As ruas não são pavimentadas. Não existe limpeza. Não existe limpeza. Não existe limpeza. O esgoto corre a céu aberto. O esgoto corre a céu aberto. Quer dizer, o esgoto não está por baixo do chão. Está lá exposto, certo? O esgoto corre a céu aberto na frente das casas. Na frente das casas. Certo, então. Nesse bairro, os moradores sofrem com a falta de infraestrutura. 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 As ruas não são pavimentadas. Quer dizer, não tem calçamento nenhum na rua. Não existe limpeza. Porque está cheia de mato, né? O esgoto corre a céu aberto. Bem próximo à casa das pessoas. Na frente das casas das pessoas. Certo? Então, essa é uma comunidade. É uma comunidade carente. É uma comunidade. É uma comunidade. É uma comunidade carente. Carente de quê? Carente dos serviços públicos. Certo, então? O que foi que nós fizemos? Observamos a fotografia. Detectamos os problemas. Que muitos deles estão por aqui. Nós elaboramos um pequeno texto usando essas palavras. Contando o que falta no bairro, naquela rua, daquela comunidade carente. Tá certo? Agora, nós vamos, continuando. Vamos à página 284. Só lembrando que nós estamos no módulo 3. Lembrando a vocês que nós estamos no módulo 3. Certo, gente? Módulo 3. Primeiro assunto de geografia do módulo 3. Seguindo adiante, nós temos outro problema aqui. Olha só, observe a paisagem a seguir, identifique o que ela revela sobre o bairro. Eita, olha só. Nós estamos vendo aqui, olha. Esgoto, a céu aberto, mais uma vez. Não está havendo coleta de lixo nessa comunidade. Por quê? E o lixo está sendo jogado aqui. Tem uns animais rodeando. Possivelmente, tem ratos baratas. É o que lixo jogado de forma errada causa. Certo? Vamos ver. A paisagem, que é essa daqui, revela a ausência de alguns serviços públicos. Ausência, quer dizer, a falta. Quais são eles? Assinale com X as opções corretas. Observando a paisagem, a gente vê que está faltando educação. Está falando da educação aqui? Não. Está faltando pavimentação da rua? A rua está totalmente calçadinha, bonitinha, com paralelepípedos? Não, né? Então, falta pavimentação? Ou as ruas calçadas? Está faltando coleta de lixo? Sim, está faltando coleta de lixo. Está faltando abastecimento de água? Não, que a gente não está observando aqui. O problema está claro para a gente é pavimentação, as ruas e a coleta de lixo, pois ele está sendo jogado no terreno aí na frente das casas. Certo? Vamos continuar. Continuando. Continuando, nós temos outra fotografia, certo? Nessa fotografia, nós temos ruas pavimentadas, limpas, bem iluminadas, porque temos vários postes de iluminação, temos transportes públicos aqui, tem um ponto de ônibus aqui muito decente, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Escreva o nome dos serviços públicos. Nós já estudamos sobre serviços públicos. Escreva o nome dos serviços públicos identificados na fotografia, certo? O serviço público 1, transporte público, transporte público, transporte público, os ônibus que circulam na nossa cidade, transporte público, certo? O serviço 2, que tem aí pavimentação, olha só as ruas como são, todas bonitinhas, todas calçadinhas, certo? Então, o outro serviço é pavimentação. Pavimentação, ou seja, ruas organizadas e com calçamento. O serviço 3, iluminação pública. Quem fez desse jeito está correto. Iluminação. Iluminação pública. Pronto, então, nós identificamos na figura 3 serviços públicos. Então, transporte público, que está se referindo aos ônibus circulando na cidade. Pavimentação, que está se referindo ao calçamento das ruas, que estão todas calçadinhas, bem arrumadas. E a iluminação pública. Porque, olha os postes, vários postes de iluminação que tem no decorrer dessa avenida, certo? Então, pessoal, nós acabamos de fazer a correção do módulo 3 de geografia das páginas 283 e 284, certo? Nosso assunto que falou sobre o que as paisagens revelam sobre o bairro, certo? Vocês fizeram a correção direitinho, com a atenção, com a letra caprichada, hein? Fizeram? Eu espero que sim, certo? Então, nossa aula de geografia foi bem curtinha, bem rapidinha. Está terminando aqui, certo? Beijo, até a próxima!